Não Eu não quero mais voltar O mundo não faz mais Parte de mim Eu Hoje tenho Cristo Razão do meu viver E não há outro igual Além das nuvens Eu sei que ele está Além das estrelas Eu posso contemplar Como o sol e a lua Com seu brilho reluzente Que me faz refletir Que pro mundo onde irei Eu serei feliz Lá não há ilusão Como sempre houve aqui Só em Jesus Eu posso confiar Que esse mundo Eu irei Encontrar Não Eu não quero mais voltar O mundo não faz mais Parte de mim Eu Hoje tenho Cristo Razão do meu viver E não há outro igual Além das nuvens Eu sei que ele está Além das estrelas Eu posso contemplar Como o sol e a lua Como o sol e a lua Com seu brilho reluzente Que me faz refletir Que me faz refletir Que pro mundo onde irei Eu serei feliz Lá não há ilusão Lá não há ilusão Como sempre houve aqui Só em Jesus Eu posso confiar Que esse mundo Eu irei Que pro mundo onde irei Que pro mundo onde irei Eu serei Eu serei feliz Lá não há ilusão Como sempre houve aqui Só em Jesus Eu posso confiar Que esse mundo Eu irei Encontrar Agora Mas Espero que